Aí o Ricardinho Colocou pra área, chegou antes a marcação do Figueirense E bola mandada pra fora Esse é o Denner, garoto das categorias de base do Figueirense Aí, pintando O Dudu acabou errando, passe, passe muito curto para o Ricardo Bueno Sobrando essa bola com o Denner, Denner para Marquinhos Pedro Vem fazendo um belo campeonato catarinense Tem muito time de Série A de campeonato brasileiro que não tem lateral Ala que joga, que joga Resultados de hoje do hexagonal da morte do campeonato catarinense Recupera de novo o Maurinho Tá chegando por baixo Tocou o Denner, mandou pra fora Pra Elton Agora falta Pra cima do Augusto Denner Já fez lançamento Olha a bola invadida Pelo Dudu, tocou na saída Ali É o roupasse Bola sobrou no Denner Giovani Augusto Era para o Reinaldo Chegou antes a marcação Do Thiago Heleno Olha o passe Lançamento pro Denner De frente pro goleiro Tocou na saída Do goleiro Mandou pra fora do gol Na Série B Primeira vez que estão se encontrando Os dois times que caíram juntos No ano passado Márcio Araújo Faz o toque lá pela direita Bola com Luiz Felipe E aí o trabalho de meio Do Palmeiras Pegou isso que era o jogo ali O Leandro O Palmeiras tenta atacar Lá pelo lado direito Chegou por ali o Valdívia E aí o erro de passe A bola vai ficar pro Figueirense Rafael Costa Em velocidade As equipes que seguiram Lógico O Palmeiras Um pouco mais de talento Pelo seu poder Mas é um jogo muito igual Palmeiras Figueirense não marca A saída de bola Denner dá o combate Deu um, dois spots Girou ali o Briga André Rocha Insiste o Figueirense O Palmeiras rasga Mais uma Do André Rocha Ficou caído Lá do campo Chegou com perigo Com objetividade Briga Wesley Boa jogada Pediu a falta O ar Comando Temperatura Próxima De zero grau Aqui em Santa Catarina Hoje Em Palmeiras Do bom esporte Em Fernando Caranga Faz para o Boa Um boa zero Para o País A galera do Figueirense Começa a marcar O Valdívia Marcia Araújo Fez o toque Por dentro Se vira Para ninguém Fácil O corte Da defesa Do Palmeiras E arrancando Lá pela esquerda O Vinícius Olha o São Caetano O lançamento A condição é boa Vai embora Anderson Pimenta Foi para a área Ajeitou Para o pé esquerdo Vai tentar a batida Trouxe por dentro Caiu Nove na área Não tinha ninguém Tendo lançamento Para o Éder Chega para cortar A defesa do Figueirense Passamos de 41 Figueirense está subindo A 42 pontos A 5 do quarto colocado Que é o Havaí Que tem 47 Esta bola afastou Bolívar O Figueirense ganhou Uma fase da partida Menos bem jogada Tchou Quase conseguisse ir a jogar O Bolívar Tchou ganhou outra E da Enfim Aquela situação De quem sofre um golo Estamos em cima do minuto 90 O árbitro vai compensar O tempo perdido Houve uma assistência prolongada A guarda-redes volta E Ville, Figueirense e Criciúma Aí o Paulo Baia Chegou melhor a marcação Sobra para Marquinhos História dos dois aí O Roberto Verdade Cleiton Marcos Assunção Inteligente Sabe que se deixar O Lulinha dominar Vai complicar Marquinhos Pedroso Trabalhando Mais atrás Esse é o Denner Faz a inversão Com o Mirley Trabalha pelo meio Mais uma vez Em direção ao Denner Fazer o lançamento Mas lá no campo De ataque Pela tocada Para o Ricardo Maílson já já Pintando no campo Onde o Figueirense Vai vencendo Criciúma por 1 a 0 Animação incrível Enrolados estreia No dia 14 de março Na faixa das 22 horas No canal Megapix O Juliano No corte de cabeça Edgar Júnior Fez o lançamento Para o Murilo Lá pela direita Colocou na frente Saiu atrás o Murilo Chegou ainda O Marquinhos Pedroso Tocou nessa bola Mandou para fora Escanta Adianta um pouco mais A marcação Atlético Goianiense João Paulo Leva a jogada Pelo meio Foi para o chão Reclamou de uma falta Arbitragem entendeu Denner chega na cobertura Pelo lado direito Robson está pedindo Pelo meio Tem pressa no lateral Já cobrou O Atlético Mas o passo errado Mais uma sequência De passos Errado E aí a falta Do João Paulo É em cima do Denner Aí ele recebendo Toca por meio Esse campeonato Contra o Boa Foram Três gols Venceu Por três a zero A última partida Do Figueira Um do Rafael Costa E dois Do Ricardo Bueno Na primeira ele acertou Nessa ele errou E aí o árbitro Chamou para ele A responsabilidade Mas acabou Muita velocidade A pressa errando O Adilson Batista Ele chegou a pedir Insistentemente aqui Para o Rafael Costa E também para o Ricardo Bueno Voltar um pouco Para buscar mais a jogada Viu Júlio Figueirense para responder Ricardo Outro lado Mexe o jogo Pelo lado direito No Figueirense Mais uma vez o Denner Se livra da marcação Do João Paulo Já olhou para a área Vai levando o Denner Perto da direita Perto da direita Fez o cruzamento Márcio foi lá em cima Soltou GOOOOO GOOOOOOOL